Pois é, guerreiros, mais um episódio da série aí Ubisoft Ladeira Abaixo. Vamos dar uma olhada nisso. Ok, beleza, guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff e hoje é dia de falar aqui mais uma vez sobre mais um cancelamento da Ubisoft. Eu já cansei de tentar entender aqui o que está acontecendo com a Ubisoft. Infelizmente é uma empresa que tem tomado muitas decisões erradas, a gente sabe. Ao longo dos anos aí eles vêm tropeçando seguidas vezes e a conta está chegando, né? Foram várias decisões equivocadas, um prejuízo atrás do outro, vários jogos sendo cancelados. Muita coisa ruim vem acontecendo com a Ubisoft. Eu já comentei com vocês aqui que eu sou sim um grande fã da Ubisoft. Várias das franquias que a Ubisoft tem ali sob o seu guarda-chuva. São franquias que eu gosto bastante. Franquias como o Rainbow Six, como o Ghost Recon, como o Splinter Cell, como o The Division. Então, pra mim é muito triste ver essa empresa se afundando dessa forma. Eu já fiz aqui vários vídeos falando a respeito dessa situação da Ubisoft, mas hoje a gente tem uma atualização nessa situação aí. Eu vou explicar tudo a vocês aqui, ok? Mas antes, se você acabou de conhecer o canal, já peço que você se inscreva, né? Convido você a fazer parte dessa tropa aí. Esse canal aqui é focado em jogos de tiro. Então, se você gosta desse estilo de jogo, você está no local exato, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Engraçado. Então, senhores, meio do ano está chegando. Vocês sabem que é uma das principais datas para anúncios de jogos e tal. Geralmente, aparecem muitas novidades sobre o mundo dos games. Geralmente, no meio do ano e no final do ano. São as melhores épocas aí. A E3 já foi confirmada pra esse ano. A E3 que também vive aí uma época meio conturbada. A pandemia foi um grande golpe na E3. Eles tentaram aquele formato virtual lá, né? Fazendo lives e tudo mais. Acabou não dando certo. Eles tentaram adaptar a fórmula, mas realmente não bateu, né? E aí, além disso, a gente tem também essa questão de várias empresas desistindo da E3 e tudo mais. A Sony saiu agora, mais recentemente. A própria Microsoft também. Outras empresas, digamos assim, estão tirando a sua participação da E3. A administração do evento já foi acusada de tentar emplacar aí alguns contratos que não eram muito positivos para as empresas, né? Eles sempre ditavam as regras. A verdade é essa, né? A administração da E3, eles sempre cobravam muito alto. Eles colocavam sempre as empresas, as desenvolvedoras na parede, assim. E isso, ao longo do tempo, foi mudando, né? Principalmente a questão da pandemia mudou esse cenário. As empresas começaram a perceber que quem faz o show, na verdade, são os jogos. São as desenvolvedoras. A E3 era só um veículo. E aí, todo mundo decidiu cair fora e a E3 ficou nessa aí. É evidente que a E3 ainda é uma grande vitrine para qualquer lançamento. Principalmente para lançamentos menores. Eu tenho essa ideia de que, assim, se o jogo em si for menor que a E3, vale a pena estar na E3. Porque ele vai ganhar o hype da E3, né? Vai ganhar aquela promoção que a própria E3 já tem pelo próprio know-how de anos e anos lá. Mas se o jogo está acima da E3, aí não vale a pena estar lá. É o que eu acho, né? É o que eu entendo dessa situação toda. E, inclusive, eu acho que é o entendimento das várias desenvolvedoras que estão saindo do evento também. E aí, com base nisso, é que a gente entra aqui nessa questão do novo cancelamento da Ubisoft. Por quê? Porque dessa vez não foi cancelado um jogo, nem nada do tipo. A Ubisoft, ela cancelou a presença dela na E3. E por que isso é tão importante? Porque a própria Ubisoft já tinha confirmado que ia participar da E3 nesse ano. A E3 foi confirmada para 2023. E a Ubisoft foi uma das empresas que confirmou a presença lá e tal, aquela coisa toda. E aí, de repente, do nada, os caras vêm a público dizer que não. Que não vão estar mais na E3 e que vão fazer um evento próprio. O Ubisoft Forward, né? Que a gente já conhece aí. A gente já cobriu vários anos aqui. E vai cobrir esse ano também. É uma situação bem complicada, porque isso mostra, mais uma vez, os grandes problemas que a Ubisoft vem enfrentando em relação a planejamento. Os caras falam uma coisa hoje e amanhã já pode não ser mais aquilo. Parece que eles vão falando o que vem na cabeça. A impressão que dá é que realmente o planejamento é muito falho. Parece que não existem ali cabeças pensantes, pessoas que sentam ali e falam, pô, a gente vai fazer isso aqui, sabe? Ter um plano de metas. Isso parece que não existe na Ubisoft hoje, né? E aí, como a gente sabe, a Ubisoft basicamente virou uma Assassin Soft. Os caras estão se apoiando totalmente na franquia Assassin's Creed, que eu não acho errado não, ok? Eu acho que quando uma empresa realmente está passando por um momento delicado, como é o caso da Ubisoft, tem que se apegar ao que é seguro mesmo. E hoje, o que é mais seguro na Ubisoft realmente é a franquia Assassin's Creed. Só que aí eu acho que a gente tem um problema, um outro problema aí, que é a questão de apenas focar em Assassin's Creed e acabar até sabotando a franquia, né? Com o excesso de jogos e tal, bombardeando ali os fãs de todos os lados e tal. Enquanto isso, as outras franquias da empresa, franquias com muitos fãs, como é o caso do próprio The Division, que está aí martelando nos conteúdos sem sentido. E tem o The Division Heartland, que a gente não sabe nada. Tem o novo jogo, o Splinter Cell Remake, que a gente não ouve mais falar sobre isso. O próprio Ghost Recon também. Então, assim, fica complicado, porque a gente não tem atualização sobre os outros jogos. A impressão que dá é que a Ubisoft realmente só está interessada em Assassin's Creed e as outras franquias todas vão ficar no limbo. E aí a gente volta aqui mais uma vez para essa questão da falta de planejamento. A impressão que dá é essa, é que não existe realmente ninguém pensando as coisas a médio e longo prazo na Ubisoft. E aí a gente para para analisar que se isso é ruim, até num escopo menor, em empresas pequenas, numa padaria aqui na esquina, a falta de planejamento já leva a empresa para o buraco. Imagine uma gigante multimilionária, como é o caso da Ubisoft, operando assim, aparentemente, sem um bom planejamento. É bem tenso a gente parar para analisar isso, porque uma das coisas que eu sempre digo por aqui é, independente de qual estratégia você vai utilizar, tenha uma estratégia, né? A estratégia pode até ser ruim, mas tenha uma pelo menos. E às vezes eu tenho a impressão de que a Ubisoft, ela está à deriva, sabe? Não tem planejamento nenhum, não tem estratégia nenhuma, está só vindo, né? Aquele famoso, deixa a vida me levar, e não sei não, não sei até onde vai isso não. Mas, apesar disso, eu devo dizer a vocês que eu acho que ainda dá para salvar o ano da Ubisoft. Eu acho que 2023 deve trazer algumas coisas interessantes, principalmente sobre The Division Heartland, como eu já comentei aqui, Splinter Cell Remake, até o próprio Ghost Recon Over, tem o próprio Assassin's Creed Mirage aí. Eu acho que a empresa tem algumas coisas para mostrar aí esse ano no Ubisoft Forward, que eu devo dizer a vocês que o Ubisoft Forward desse ano é um dos que mais está me deixando ansioso, assim, sinceramente, porque tem vários jogos, como esses que eu citei aqui, que a gente já deveria ter tido algum conteúdo sobre eles, e como a gente não teve nenhum conteúdo nos últimos anos, muito provavelmente a gente deve ter nesse Ubisoft Forward, seja em forma de trailer, gameplay, alguma coisa, a gente quer ver alguma coisa sobre esses jogos aí, né? E eu acho que esse ano deve aparecer alguma coisa. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo aqui, aqui no final eu vou deixar mais dois outros vídeos onde eu explico melhor essa situação da Ubisoft e o que provavelmente deve acontecer aí num futuro próximo com a empresa, né? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.